E aí E aí E aí Ele não bater Meu Deus eu tô perdendo respeito até com os nerds Como assim mano Uh what no it isn't what are you guys talking about Library is full of rats I think read test next week amigo He's such a lame. Oh, huh? Um king you turned out to be oh how I long for the old days sure We were laughed at and mercilessly bullied by everyone, but at least you could study without fear of rodents coming near us Ah Oh, meu Deus! Eu vou te dar! Não! Não! Você se assustou de novo, Algie? Eww! Não, eu sinto! Eu espihei soda em mim mesmo. Soda? Certo. Que monte de cêsseis! Bem, eu não estou com medo de alguns ratos. Paz, patético! Tem alguma coisa aqui? Tá. Não, não tive o dinheiro! Ah! Toma, amar o senhor! Ah! 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 Era todo! Ah não tem muito rato velho que isso Beleza Aconteceu alguma coisa mano não foi pós da prefeitura não vai pedir respeito todo mundo mano e por que que eu fiz aquilo então hein Ah vai E isso não calma aí deixa eu ver onde que eu vejo o meu Não tem como não queria ver meu respeito aqui com os pessoal velho Olha só respeito com os valentões tá 100% os nerds tá 40% fortões 25 patricinha 25 sei lá o que 25 os bardeneiros Bardeneiros 25 Tá deixa eu ver tem uma missão aqui na escola ainda Cara não sei se eu vou dormir Caramba mano I'm gonna hit you till you love me I don't believe this oh no I said it happened Hopkins come here boy Hey what's up Mr. Burton What's up? What's up? My gym is up in flames look Damn how'd that happen? As if you don't know you're a degenerate The fake guy trusted you It wasn't me Yeah I'm no saint but I tried to bring order to the school To stop the bullying Ha bullying I don't care about bullying in fact I encourage boy That's right Bill's moral fiber makes men Yeah Cause you didn't make the team you had to ruin it for everyone Yeah you bully you're a pig you're a pig you're a life What are you talking about? I never wanted to be on the team you like to torment we kids and you got the personality of a jockstrap Yeah well I called the police you'll be killed for this my boy It wasn't me You're done for Hopkins What? Who was that? It's Yuri There's people trapped inside I'm really scared money Man you guys are pathetic I'll get him where's the fire extinguisher? By the stairs next to the locker room But don't think I've forgiven you Hopkins Caramba mano Cara eu não fiz nada véi Tá calma aí Calma aí Calma aí meu amigo Calma aí Calma aí Eu acho que os flores estão saindo de controle! Jimmy, por favor, coloque o fogo! Jimmy, por favor, coloque o fogo! Eu acho que os flores estão saindo de controle! Jimmy, por favor, escutasse o Jimmy! É o Gary É o Gary Tenho certeza que é ele, vai Ele tá fazendo essas coisas Que o pessoal acha que fui eu, vai Cadê o Cadê o moleque Onde é esse cara, véi Você é tipo aquele maluco, mano Que sofria bullying na escola E voltou depois de muitos anos E quer fazer um ataque na escola, tá ligado Um atentado, quer matar aluno Cara, voltou tudo de novo, mano A minha paz foi temporária Cara, voltou tudo de novo Agora a missão É lá fora, né Merda Cara, o pior de tudo que agora Tem os valentões Agora tem os nerds, mano Mas tem comoção disso Os nerds querendo me bater, véi Eu... 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 Não sei. Eu, Johnny. Como é que você se tornou? Eu acho que você foi, o Hopkins. Sim, desde que você se tornou, tudo se tornou realmente estranho. O que é o school? O que é o dadio agora, hein? Meu amor já se tornou! Fica o King! Você está me dando uma olhada. Agora, me diga. Onde está Johnny? Eu não sei. Ninguém tem visto ele. Ele ficou um pouco fracassado depois que nós nos dividimos, mas não é minha culpa. Alguém disse que eles viu algumas asilo-esmais em casa. Mas você sabe como as pessoas amam falar. Johnny não era louco. Asylum? Ele era um verdadeiro líder. Não como você, Jimmy. Olha, eu vou pegar o seu garoto de volta, ok? Até mais, freaks. Como é que eu chego lá? Eu, Deus. Eu, Deus. Eu, Deus. O que foi? O que é a policia, mano? Não. O que foi? O que foi? Talvez de uma grande companhia no barco. Mas Wis é um alguns simples, mas as pessoas amam. Como é que? Tem origem até nós? Ele tem rembelo de conexão. Outro! Olha isso! Ah, eu vou poder entrar normal? Acho que não, né? Ah, lógico que não Ah, lógico que não Tá, beleza Vamos esperar ele liberar a porta ali A gente vai Cara, todo mundo nessa cidade Que fica maluco, né? Cara, tem dois enfermeiros de novo E agora o Johnny tá um pouco mais longe I don't know, don't care But ele sure does yell a lot, bud E aí E aí Cara, esse som, velho, de pessoa gritando é sinistro Que isso Caramba, mano, ele tá muito longe Baixa Não passa por baixo, não, né? E aí Tá calma Achei que tá falando comigo, mas não é Beleza, calma Caramba, mano Caramba Tá, vou esperar ele passar aqui Cara, por que ele fica fazendo a ronda aqui, velho? Não tem ninguém aqui Agora passa nada de boa, né, velho? Cara, vou soltar todo mundo É sério Caramba, isso aqui vai virar uma bagunça Vem, Johnny, vem, vem, vem comigo Merda, Johnny Caramba, o que eu fiz? Não tem ninguém aqui Cara, é lógico que é verdade, mano Você conhece a Lola O Johnny é muito bobinho, né, velho? Tadinho Não, sai fora, cara Cara, vou fazer a missão aqui, ó Acaba liberar essa aqui pra me salvar É um jogo muito legal É tudo sobre matar as coisas e pegar as suas coisas O que é chamado? Grottoes e gremlins ou algo assim? É, sim Ei, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para lutar você e evitá-lo Certo de falar, vamos lutar! Vamos! Vamos! Não, 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 não. Mejada. Eu estou bem, isso é tudo que há para isso.